Música Bem pessoal, hoje eu vou fazer uma conserva de pimenta bode Então aqui eu tenho um pé carregado de pimenta Essa pimenta aqui é a bode laranjada Tem aquela bode vermelhinha e tem uma roxa também Essa daqui é mais resistente a praga Então é a única que está conservando aqui no nosso quintal Primeiro passo eu vou apanhar Então a gente apanha com o talinho dessa forma aqui E depois na hora de preparar a gente retira esse talo Por que a gente não deixa com o talo? Porque se o talinho ficar aqui impede ela de produzir novamente Pode observar que a pimenta está madura, essa laranjada aqui Mas tem a verdinha que já está crescendo aqui do lado, tá vendo? É por isso que a gente gosta de deixar, de retirar com o talinho Aí ó, deixa eu ver se dá pra ver Ó, a gente tira lá, aí ó Com cuidado porque a pimenta ela é bem delicada Então a pimenteira se a gente ficar machucando demais Ela para de produzir Aí ó Bom gente, aqui eu já apanhei todas as pimentas Pode observar que ficou só as verdes mesmo Mas isso aqui em dois dias já tem pimenta madura novamente Então aqui agora eu só vou retirar o talinho Já vou começar a preparar a nossa conserva de pimenta Então aqui eu vou começar a preparar o talinho Então aqui eu vou começar a preparar o talinho Bom gente, aqui eu já retirei o talinho da pimenta Untei a mão com um pouquinho de óleo Para o ardor e o cheiro da pimenta não ficar na minha mão Lavei também, que é para retirar toda a sujeira Agora nós vamos esterilizar Vou colocar aqui um tachinho de cobre no fogo Só lembrando que esse tachinho já está preparado A gente lava ele bem lavadinho, né? Com vinagre ou com limão E sal também Vou colocar aqui água quente Colocar a pimenta Não é para cozinhar, viu gente? É só uma esterilizada mesmo É bem rapidinho aqui, ó Vou dar uma mexidinha Ó, o alho que eu vou colocar junto Eu vou esterilizar também Aqui tem uma cabeça de alho Mexer novamente Como a água já estava quente Então agora eu vou escorrer ela Vou usar uma peneira para escorrer Vou deixar escorrer agora essa água Pensa no cheiro gostoso que já está essa pimenta Ó, deixei escorrer um pouquinho Agora eu vou colocar no papel toalha Porque a pimenta tem que estar seca, viu? Ó, vou espalhar Já está quase seca Mas quem quiser colocar um papel toalha por cima Também assim, ó Sem tocar nela Para ajudar a enxugar, pode Bom gente, aqui a pimenta já enxugou Está bem sequinha Também já esfriou Geralmente o pessoal gosta de retirar da água quente E colocar na água gelada Que é para dar aquele choque térmico Eu não quis fazer isso porque rapidinho ela esfria Então basta não colocar ela quente aqui no vidro Esse vidro que eu vou colocar ela Ele já está lavado e esterilizado Para esterilizar a gente usa água quente Então passa água quente várias vezes E coloca ele para escorrer Geralmente a gente coloca meio assim de lado E o mesmo processo é feito com a tampa Eu escolhi esse daqui com tampa de plástico, viu? Aquela de metal não é ideal para esse tipo de conserva Porque ela é danada para enferrujar E criar uma crosta muito feia aqui por cima Então aqui agora é só colocar no vidro Ó, vou pegar aqui uma colher Aqui também está esterilizada E a gente vai colocando ela no vidro, ó Sem tocar nas pimentas A gente vai distribuindo o alho O alho é um conservante também Além de dar sabor Ele ajuda a conservar a pimenta E aí E aí Vou dar uma balançadinha aqui só para ela encaixar bem. Vou colocar uma colher de sopa de sal. O sal também vai ajudar a conservar. Dá uma mexidinha para ele descer. Por último eu vou colocar azeite, pode ser óleo, pode ser vinagre, pode ser até o limão. Tem gente que mistura também. Até cobrir toda a pimenta. Pronto, está vendo que cobriu? Então está pronta a nossa conserva de pimenta. Eu vou esperar só uns 30 minutos para mim tampar. Eu não gosto de tampar de imediato não. O tempo de validade dessa conserva varia muito os cuidados de cada um. Quanto mais cuidado tiver, mais ela vai durar. Não precisa guardar na geladeira, porque para ela pegar sabor a gente chama aqui de curtir. Quanto mais tempo ela curtir, mais gostosa e mais cheirosa ela vai ficar. Quanto mais tempo é melhor pra você. Quanto mais tempo é muito